Senhor Gautier, calma, fique quieto. Eu sou do FBI. O que aconteceu? O senhor caiu? Eu não sei. Como chegou aqui? Eu não me lembro. Eu estava no barco. No pai para o Maru? É a última coisa de que se lembra? É. Eu estava mergulhando. Certo. Sabe onde está agora? Eu estou em casa. É. Cadê minha esposa? Não tinha ninguém em casa, mas esteve aqui alguém revistando seus documentos. Cadê a Júlia? Ela não está aqui. Calma, olha, tem que ter cuidado. Está com uma espécie de óleo sobre você. O que está acontecendo? Quero que tente ficar calmo, está bem? Eu queria lhe fazer umas perguntas sobre uma carta. Sobre uma companhia de resgate J. Kalinchuk. Não reconheço esse nome. Alguém reconheceu. E acho que sabe porquê. Eu quero falar com o cônsul-geral da França. Não tenho mais nada a falar. Quartel-General do FBI, Washington, capital. Episódio de hoje, o mistério do Piper Maru. Segura o elevador. Desce, desce. Agente Scully, vem aqui um instante, por favor. Essence, desce. Asamuels. Segura o elevador.